Em São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, uma família de produtores guarda memórias de um antigo armazém, onde hoje funciona uma agroindústria de pães, bolachas, geleias e doce de leite. E nós fomos até lá conhecer o bolicho do chapéu. São Francisco de Paula está localizado na Serra Gaúcha, na região dos Campos de Cima da Serra. Seguindo pela RS 020, depois pela 453, na Rota do Sol, chegamos ao Bolicho do Chapéu. O nome é referência à localidade Morro do Chapéu. Bolicho era o nome dado aos antigos armazéns. Entrar nesse local é como fazer uma viagem ao passado. Muitas histórias e lembranças. Começou com o meu avô, ele veio morar nesse local aqui, no Morro do Chapéu, em 1936. Daí ele botou o armazém, que antigamente era bodega, que chamavam, bodega do chapéu. E eu resolvi modificar um pouquinho para ficar mais rústico, mais campeiro. Botei bolicho do chapéu, que é o nome da nossa agroindústria hoje. Onde antigamente era um armazém, hoje funciona a agroindústria da família Schaeffler e Lucena, que produz pães, bolachas, geleias e doce de leite. Antigamente era um armazém que se vendia de tudo, na beira da estrada. Nem estrada não existia na época, era só o corredor dos tropeiros. E hoje é só a agroindústria. E alguma coisa de artesanato que a gente faz também. Era aqui no mesmo local? No mesmo local, essa casa foi meu avô que fez. Como que é hoje o trabalho de vocês com a agroindústria familiar? A gente começou com o incentivo da Emater, né? Surgiu a oportunidade de vender merenda escolar. E através da Emater a gente conseguiu implantar a agroindústria, né? Seguiu passo a passo. E hoje a gente está vendendo para as escolas estaduais do município, todas, né? No início a gente fazia pão, fazia queijo, fazia doce de leite e vendia na vila. Que aqui perto tem a vila do Lajado Grande. Então a gente montou uma feirinha, numa época, então nós vendíamos sempre nos domingos, né? E daí era o único dia de vender coisa. Aqui em casa a gente vendia alguma coisa, mas mais no domingo tem mais turista, né? Que o pessoal de fora vem mais. Então nós vendíamos nossos produtos ali. E nessa época, então, começou um programa de alimentação escolar. Daí a diretora da escola me convidou, chamou a nossa família, para ver se a gente não queria fazer o pão para vender na merenda escolar. Então nós começamos a produzir o pão também. Só que para ter essa autorização, para a gente conseguir fazer o pão e vender, e tirar nota, fazer tudo como tem que ser, a gente precisava fazer uma reforma. Então a gente teve que fazer uma adaptação na nossa cozinha. Porque naquela época eu fazia tudo na mesma cozinha que a da cozinha da família. Então, nessa época, a matéria entrou com tudo, sabe? Porque auxiliou bastante a gente para decidir como é que ia ser o espaço, como é que tinha que ser as medidas, os equipamentos. Então tudo assim foi bem importante, né? Então a partir de 2011 nós já temos a agroindústria registrada, né? E com isso a gente conseguiu entrar no programa de alimentação escolar. Nós trabalhamos em quatro pessoas, que é eu, o marido e os dois filhos. E todo mundo faz tudo. Então a gente tem um pouco de cada atividade, todos participam. E isso eu acho muito importante, a gente conseguir ficar no campo e se sustentar, né? Ter uma propriedade que ela é sustentável com a família junto, né? De conseguir ter os dois filhos, isso é uma coisa de orgulho para a gente, assim, e satisfação de poder estar com os filhos trabalhando e estar continuando a nossa vida no campo. Não ter que eles ir embora para a cidade, depender de ser empregado de alguém, né? Os filhos do casal Augusto e Emanuel são a quarta geração que vive e trabalha no campo. Augusto transformou o gosto e a admiração pela cerveja artesanal em atividade. Augusto, além do trabalho com a agroindústria aqui, com a sua família, tu começou a produção de cerveja artesanal, né? Como é que foi isso? Sim, já faz em quatro anos. Agora até por esses dias vai completar quatro anos que eu estou produzindo. E eu comecei porque é uma bebida que eu gosto e ela acabou tendo um custo elevado para ficar comprando cerveja de qualidade. Eu achei que seria mais em conta eu produzir em casa. E depois acabei pegando o gosto pela coisa e produzir estilos diferentes e experimentar, testar ingredientes e receitas novas, sempre inovando. E agora eu estou aí. Já fiz 99 braçagens, né? Que são etapas de produção de cerveja. Na minha próxima vai ser a número 100 e devo ter que fazer alguma edição especial aí para comemorar. E como é que é a comercialização? Eu produzo a cerveja para mim. Ela é informal, ainda não é um produto legalizado dentro da agroindústria. Mas aí eu comercializo aqui dentro da nossa propriedade mesmo. Tem algumas garrafas à disposição. O pessoal já conhece. Vendo para amigos e pessoas mais próximas, assim. A cerveja recebeu uma premiação, então? Como é que foi? Sim. No ano passado eu mandei minha cerveja para um concurso nacional da Agrária, que é uma cooperativa que produz malte aqui no Brasil, uma da maior produtora de malte da América do Sul. E eles fazem um concurso só para cervejas caseiras. E daí eu mandei uma amostra da minha cerveja para lá e acabou sendo premiada. Eu fiquei com o terceiro lugar e daí eu ganhei uma viagem lá para conhecer a fábrica dele e produzir a minha cerveja dentro de uma cervejaria de verdade, uma cervejaria industrial. Outra atividade da Elisana, além da produção no campo e na agroindústria, é o artesanato em lã. A gente faz o artesanato com lã de ovelha. Então eu faço o fio com a lã natural e a gente faz um pouco de tingimento natural. Tem algumas que são a cor natural da ovelha, a ovelha branca, a ovelha preta. E a gente faz tingimento natural também, que várias plantas podem ser uma tinta. Uma delas é o pinhão, que é a que eu uso mais, que dá um tom de rosado, uma cor nude. Esse aqui é o tingimento do pinhão. Tem outros que a gente tinge também, que dá para fazer tons de verde, com várias plantas. Dá para fazer o tingimento cinza, os marrons. Tudo é feito com plantas. Então, já que a gente está falando da parte do pinhão, depois que você cozinhou o pinhão para fazer a paçoca, aquela água, o caldo que fica do cozimento do pinhão, dá uma tinta excelente. A gente tinge e ela não sai, não perde mais a cor, não desbota. E é ecológico, é uma tinta limpa, não tem nenhum resíduo de metal, não tem nada de nenhum contaminante. É uma tinta natural. E a gente trabalha mesmo dando assessoramento técnico, mais na área de auxílio à comercialização, regularização da agroindústria. Aqui também a gente conseguiu, dentro da consulta popular e através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós conseguimos recursos também para a família, para melhorias, para compra de equipamentos, para construção da agroindústria de origem animal também. Então, o nosso trabalho aqui é bem... Eles também fazem parte, além de fazerem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, eles também são uma unidade de referência no Programa Estadual de Gestão da Agricultura Familiar. Então, a gente está praticamente, pelo menos duas, três vezes por mês, a gente está aqui dentro da agroindústria auxiliando os produtores a melhorar a qualidade da comercialização, melhorar o produto, a gente está sempre junto com eles. É uma família que é um exemplo mesmo, né? O Flávio e a Elisana, eles conseguem agregar o Emanuel e o Augusto juntos, eles trabalham juntos, apesar de que o Augusto está mais voltando para a área da cerveja, né? Que é uma coisa que ele gosta e é uma coisa que ele faz muito bem, né? E o Emanuel também está estudando e, de repente, vai achar o foco dele dentro da agroindústria. Mas é realmente uma família que é um exemplo de sucessão familiar, né? Que é o que o trabalho da gente busca. E agora eles estão também com uma nova agroindústria. Isso, eles já tinham, né? Como a Elisana falou, desde 2004 eles têm esse sonho de formalização da agroindústria. Então, em 2011, eles conseguiram a formalização dos farináceos, né? Onde eles produzem, além dos farináceos, geleias, né? Compotas, bolos, biscoitos, bolachas. E agora também a agroindústria de origem animal, né? Onde eles produzem o queijo, que ainda não está formalizado, mas o doce de leite, que é um dos principais produtos. Eu digo que é uma vedete da agroindústria deles, porque é um produto, assim, de qualidade excelente. Eu sempre costumo dizer que igual o doce de leite deles não tem produzido em nenhum outro lugar. É o melhor do mundo? É o melhor do mundo, com certeza. E na Seasa desta semana, o quilo da beterraba ficou cotado em R$ 2,50, Aumento de 11,11%. O milho verde, a bandeja, custou R$ 3,00, um aumento de 20%. O repolho verde, o quilo, ficou cotado em R$ 1,25, queda de 25,15%. O brócolis, a unidade, ficou cotado em R$ 2,50, queda de 14,38%. Depois do intervalo, a gente continua no bolicho do chapéu para aprender a fazer uma deliciosa almôndega de pinhão. Música 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 Obrigado.